Vou conversar com Cissa Guedes, que é jornalista e fez um livro chamado A História Pouco Conhecida das Primeiras Damas do Brasil. Que satisfação te receber. Eu recebi o livro aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quando eu recebi o livro, eu já posso mostrar a capa? Ah, sim. Eu já gostei da capa porque tem as fotos. Exato. Vou mostrar com outra capa. Exato. Foi uma preocupação da gente, Regina, porque em 130 anos de república, agora em 2019, a gente completou 130 anos da proclamação da república no Brasil e existe muita informação acerca dos nossos presidentes, mas muito pouca coisa a respeito das... Delas. Delas, sem dúvida nenhuma. Delas. E a gente até faz um contraste no livro que é o seguinte, a gente começa o livro falando de um quadro muito importante que tem no Brasil, de um pintor chamado Gustavo Rastói, que está exposto no Museu do Senado, que mostra a assinatura do projeto da primeira Constituição Republicana do Brasil, que foi promulgada em 1891. Todos os homens estão de frente. A única figura de costas é a Mariana, que era a mulher do Deodoro da Fonseca. Por que ela está de costas? Boa pergunta, né? Talvez porque nas mulheres desse período, principalmente, elas não têm rosto. A gente quis dar um rosto para elas, por isso... Esse é o quadro? As fotos de todos. É o quadro, exatamente. Ela está em evidência, só que de costas. Não se vê o rosto dela. Que simbólico este quadro, Cissa. Na penumbra, de costas, observando. Exatamente. E aí, quando a gente viu esse quadro no Museu do Senado, em Brasília, a gente falou... Vamos mostrar a cara dessas mulheres. Exatamente. E a gente tentou fazer isso, principalmente as da República Velha, né? Você sabe por que o interesse pela história das primeiras damas? Como surgiu a ideia do livro? Ah, na verdade, é até curioso. Porque o livro surgiu do título. Os nossos editores, eles tinham o título, eles queriam muito que alguém... Todas as mulheres dos presidentes. Que é uma referência a todos os homens do presidente, o caso Watergate. E aí, eles nos propuseram, a mim e ao Murilo Filsa de Mello, que também é jornalista, meu companheiro que fez o livro comigo. E aí, a gente começou a fazer essa pesquisa. Justamente, nosso interesse se deu justamente por isso, né? Existe muito pouca informação acerca dessas mulheres. Quem foram essas mulheres? Qual a importância delas pra gente? Eu sei que três se destacam mais. Eu queria que você desse um panorama pra gente ter vontade, um aperitivo pra gente ler esse livro, que é necessário. Olha, eu acho que em cada período histórico, nós dividimos por períodos históricos pra ficar mais fácil a compreensão. Em cada período histórico, você tem uma delas que se destaca, né? Eu acho que no caso da República Velha, a Anitta Pessanha, que foi mulher do Nilo Pessanha, ela é muito interessante. É muito legal que as pessoas possam conhecê-la, porque no início do século XX, em 1909, que ele assumiu, ela já era uma mulher que enfrentou um preconceito incrível. Ela era filha de nobres, neta de nobres, ela era bisneta de nobres, lá do norte fluminense. E ela enfrentou um grande preconceito pra ficar com ele, que era um homem pobre. Nosso primeiro e único presidente negro. Ele aparece nas fotos muito... Embranquecido. Embranquecido. Se você for ao Museu do Catete, lá no Rio de Janeiro... Nilo Pessanha era negro. Nilo Pessanha era negro, filho do padeiro do Morro do Cocô, lá em Campos dos Goitacazes. Em 1909. Ele foi nosso presidente. E ela enfrentou, inclusive a família dela rompeu com ela. A mãe dela parou de falar com ela. Meu Deus, isso aqui coisa, não. E ela defendeu aquele amor dela, aquele companheirismo. E ela era uma pessoa muito atuante, era uma mulher que lia muito. Inclusive, uma coisa rara, né? Que os biógrafos do Nilo têm que falar dela. Porque ela era uma pessoa muito ativa, com uma voz muito ativa. Uma leitora voraz de jornais, uma pessoa que gostava de se informar. E que tinha uma opinião política bastante forte. Ô, Cissa, você sabe que... Não, eu me dei um clique agora conversando com você. Olha, que finalmente nós estamos tendo a história contada por mulheres. Pois é, exatamente. A história sempre foi contada por homens e nós agora temos a nossa história contada por mulheres. É muito interessante. Então, a gente traz a mulher, a vida que ela sempre teve na penumbra. Na penumbra. E são mulheres interessantíssimas. A própria mulher do Getúlio Vargas, a Dace Vargas, ela foi uma pessoa extremamente importante para o Brasil. Mas você sabe o que eu penso nela, me dá uma pena? Por quê? As traições. Ah, muitas, né? Muitas. As traições, esse homem constante, pelo pouco que eu sei. E ela ali segurando a onda. Exatamente. Guerreiríssima. Guerreiríssima. Eu acho isso que você levantou, Regina, é super importante pelo seguinte. São vários os relatos de casos extraconjugais dos presidentes, né? Mas muitas mulheres, elas, como a Dace Vargas, por exemplo, elas tinham uma consciência da importância delas para o país. E elas conseguiam superar isso e fizeram coisas muito importantes para o país. A Dace Vargas, ela criou a assistência social no Brasil. Ela trouxe para o Estado com a LBA, etc. Belíssima. Exatamente. Era antiga como uma mulher bonita. Bonita, elegante, gostava de se arrumar. Uma mulher vaidosa, muito bacana ela. E que teve um papel fundamental. Sara Kubitschek é outra, que foi uma pessoa, a minha predileta, como eu sempre digo, eu adoro a história dela. Mas ela também sofreu constradições do Getúlio. O Getúlio era um cigano que adorava dançar. Muito charmosão. Charmoso. Mestre do Toro. Teve vários casos e teve um caso muito longo, né? De 25 anos com uma mulher já mais velho. Até morrer ele ficou com ela. E a Sara, ela também fez coisas importantíssimas para o Brasil. Ela foi a pessoa que você falou ainda há pouco de reposição hormonal e tudo mais. Ela foi a pessoa que instituiu a prevenção ao câncer ginecológico no Brasil. O site da Fundação Oswaldo Cruz tem essas referências. Então, elas atuaram em prol das mulheres do nosso país. Em prol das mulheres e mais ainda, né? Eu acho que das populações mais carentes. E Ruth Cadoso, que é a outra que a gente destaca também, né? Mas, espera aí. A Sara não viveu com Getúlio até a morte dele? Olha, no final, assim, um pouco antes dele morrer, eles acabaram se separando. Porque ele tinha esse outro relacionamento de 25 anos. É um longuíssimo relacionamento. Também era uma mulher muito bonita, não era? A Sara era. E ela é uma mulher impressionante, eu acho. Porque ela era uma mulher de alta sociedade, mineira, criada para ser uma pessoa, né? O Getúlio era um cara... Ele era um homem... Desde criança, né? Veio de uma família muito pobre. O Getúlio? O Getúlio, lá de Diamantino. Não, desculpa, o Juscelino? Juscelino, gente. Juscelino, como é que é? Ele veio de família pobre também. Muito pobre. E ela não. Ela é uma moça rica, bem educada, etc, etc. E eles se casaram. Ela nunca foi muito apaixonada pela política. Ela tinha um pouco de medo que invadisse a privacidade dela. Como de fato acontece, né? Opa! Quando você chega à presidência, acabou essa privacidade, a sua vida. E a mulher que muitas vezes, ela não foi eleita para aquilo, né? E ela tem que superar isso. E ela, mesmo com as traições e com esse problema da vida, da família, ter sofrido essa revolução que sofre, né? Ela foi ansiosa da importância da atuação dela. E ela fez um trabalho social muito importante. E o Hospital de Brasília, que é o Hospital de Referência. Exatamente. Um trabalho relacionado à saúde muito importante. E aí, Ruth Cardoso? Pois é, a Ruth... Também sofreu com traições? Menos, eu acho, né? Teve uma até que a gente aborda no livro, a história daquela moça, da Miriam Dutra, que ficou bastante conhecida recentemente, né? Mas que era uma coisa que já se comentava em Brasília, lá pela década de 90. Mas o fato é que a Ruth, na pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que das 34 primeiras damas que nós perfilamos, só três têm curso superior, né? Dessas três, só uma teve carreira independente e foi exatamente a Ruth Cardoso. Teve uma carreira brilhante, né? Uma carreira acadêmica. E ela fez, não apenas teve uma carreira brilhante, como ela teve um papel muito importante também nessa mudança que a gente verificou da questão da assistência social para um trabalho efetivo de redução da desigualdade social no país. Com a Comunidade Solidária. E não só com a Comunidade Solidária, né? Que trabalhou muito a questão da segurança alimentar e do combate ao analfabetismo. Mas também ela teve uma importância muito grande na criação daquilo que veio a se tornar o Bolsa Família, que era o Bolsa Escola. Ela era uma pessoa de uma participação muito importante no partido político, né? Pelo qual o Fernando Henrique foi eleito e nas discussões políticas em geral. E ela era uma mulher respeitada no círculo acadêmico, no círculo político. Ela era uma mulher de opinião. Exatamente. Nunca me pareceu deslumbrada com o cargo e a posição. Eu acho que pelo contrário, né? E também um aspecto interessante que eu acho, que eram também pessoas muito dedicadas às suas famílias. Não existe esse rompimento para eu ser uma pessoa que tem uma projeção e tal. Eu me desligo da família ou dou menos importância. Não, de forma nenhuma. Continuaram ali na lida familiar. Exatamente. Quanto tempo de pesquisa, Cissa? Bom, até que a gente fez rápido. A gente fez em oito meses. Rapidíssimo. Trabalharam a besta, hein? Trabalhamos bastante, mas foi muito recompensador. É muito legal você conhecer a história do Brasil do ponto de vista das mulheres. É muito bacana. É maravilhoso isso que você fez. Tem fotos. Isso. A gente fez questão, como eu disse, de mostrar o rosto dela. Exatamente. Olha aqui. Dona Dul... A gente não fala dona. Eu até tenho que me policiar. Não fala, né? A Dulce é do... A Dulce foi a mulher do Figueiredo. Figueiredo. O último presidente do regime militar. Também sofreu com traição. Ah, muito. Eu lembro, porque eu já era... Já consigo acompanhar o jornal e tal. E olha que mulher bonita, radiante, não é? Gostava da vida, gostava de carnaval. Gostava da vida. Da beijaflora de Nilópolis. É isso. Cissa, e agora, não sei se você pode ou quer falar sobre isso, mas existe a possibilidade da Angélica, apresentadora de televisão, vir a ser primeira dama. Pois é. E todas as vezes eu fico pensando nisso. Ela tem uma carreira, é uma escolha do marido, ela vai a rebote, porque é uma dose de sacrifício você abrir mão da sua identidade profissional em função da escolha do seu marido. E ela não vai poder continuar exercendo a função que ela exerce. Muito provavelmente não. Mas eu acho que, como fizeram outras tantas primeiras damas no Brasil, você tem a possibilidade de fazer muita coisa legal, porque esse lugar, que olha, não é remunerado, não está previsto na Constituição, você não é eleita para isso, mas este lugar... Telhado de vidro. Então amplia, exatamente, mas amplia a sua... o que você diz, o que você faz, ganha uma dimensão, que eu acho que você pode fazer um trabalho muito bacana, e uma mulher jovem, quem sabe, não sei. Tá, então assim, é isso que eu queria saber, é possível você, assim como a dona Ruth, assim como a dona, não, assim como a Ruth Cardoso, de onde vem esse hábito de chamar de dona? Ai, eu não sei. Eu sei que há muitos anos atrás era até, talvez, um tratamento mais respeitoso. com o passar do tempo, por isso até que a gente decidiu não usar, tornou-se uma coisa meio, não, até quase ofensiva. Dona Maria vai lá para a... Meio jocosa, né? Então assim como a Sarah, a Ruth, é possível você ter uma personalidade e uma identidade como primeira dama, assim como a Michelle Obama. Exatamente, exatamente, que mulher poderosa. Eu acho que é muito possível, as nossas primeiras damas, várias delas, muitas delas, nos dão muito orgulho, são pessoas que tiveram uma atuação importantíssima para o Brasil, em termos de acolhimento da população menos favorecida, né, de redução das desigualdades e até de interferência na política. Ô Cici, você veja que coisa linda, né, olhando por esse viés das mulheres, a gente vê a história política do Brasil de uma maneira positiva. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente tem muita coisa positiva, né, eu acho que a gente até precisa resgatar isso, a gente tem, sem dúvida nenhuma. Eu até estava conversando agora há pouco sobre isso, alguém me falou, ah, foi até motorista de táxi. Não, porque não sei onde, as pessoas não têm o hábito de preservar as coisas, aqui em São Paulo a gente não tem o hábito de preservar as construções. Eu falei, não, o Brasil tem muita coisa boa nesse sentido. Há várias cidades que trabalham agora. A gente precisa muito fazer esse trabalho de resgate do que é bom, resgate do que é certo, resgate da cordialidade, não é? É. E seguir em frente. É. Resgate do que é nosso, né? Do que é nosso. E nós gostamos. Exato. Temos muitas coisas boas, inclusive as nossas primeiras damas. Boa. Onde eu acho esse livro? Olha, você não quer fazer nada no carnaval de folia e tal? Olha que sugestão maravilhosa para você se entreter, se informar. É uma leitura bem gostosa. Se orgulhar. Onde eu acho esse livro? Livrarias online, você acha? Todas? É, na maioria delas tem, a Amazon Saraiva, você consegue encontrar. E temos na livraria da Máquina de Livros, que é a editora, ela tem uma lojinha, se você entrar no site maquinadelivros.com.br, você acha. E nas livrarias, algumas livrarias físicas aqui de São Paulo, como a Livraria da Vila, por exemplo. Quer dizer, não é difícil achar. Não é difícil achar, não. Não é difícil achar. Ela, a Cissa já falou, a editora é Máquina de Livros, o site é maquinadelivros.com.br, o Instagram da editora é maquina.de.livros. Você quer dar os seus contatos no Instagram, Facebook, alguma coisa ou não? Gente, se eu disser para vocês que eu estou no Facebook apenas, o cissa.guedes, mas eu preciso me corrigir, todos me dizem isso. É, faz agora. É, vou fazer. É sica.guedes. Podem achar. Já tem outro livro em andamento ou não? Olha, a gente está pensando em algumas coisas, a gente está pensando em... Manter a parceria, você e o Murilo. Ah, sim, nós já temos um anterior. Qual é o anterior? Chama-se O Caso dos Nove Chineses. A gente conta a história de um grupo de nove chineses que estavam no Brasil, eles foram convidados pelo governo brasileiro, quando aconteceu o golpe militar em 1964, eles foram presos. História real? História real. E eles... Ah, eu fiz você. Presos, torturados, eles estavam aqui, foi o primeiro escândalo internacional de direitos humanos do governo militar do Brasil. Você é jornalista e historiadora? Não, o Murilo é historiadora, eu fiz economia, jornalismo e economia. Muito obrigada. Ah, eu adorei estar aqui. Muito obrigada pelo livro, nós precisamos contar a nossa história. Exatamente. Quer comer um doce delícia de coco? Lógico que eu quero. Ah, então você fica para a gente continuar matando papo à mesa na agradabilíssima companhia de André Rezende. Tá ótimo. Até daqui a pouco. Tá ótimo. Pronto. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri